Atenção, Torre de Santo Alegre, atenção ao Rio Grande do Sul, atenção ao Brasil. Esta é a cadeia da legalidade, transmitindo dos porões do Palácio Piratini. Meu pai conheceu minha mãe no Uruguai, eu nasci na Inglaterra. Tudo isso em função de uma perseguição política que meu avô sofreu desde sempre. E ele foi perseguido os 12 anos que ele ficou no exílio, foi o único presidente a morrer no exílio. E tudo isso tem a ver também com a legalidade. Existia toda aquela paranoia do comunismo. Então, claro, quando o Jânio renuncia, os três ministros militares se manifestam contrários à Constituição Federal. E realmente, ali já havia a tentativa do primeiro golpe, e era um golpe absurdo. Porque o Jânio tinha sido eleito, na época as votações eram separadas. Então, os vices tinham muito mérito, muita legitimidade. O Jânio, o trabalhismo, era o valor da conciliação entre as forças do trabalho, entre as forças do capital. Só que num período de guerra fria. Vale lembrar, o contexto mundial que é decisivo para entender a campanha da legalidade. E a partir daí, então, recebida a notícia de Minapura, ele faz essa viagem, até chegar em Montevidéu. E, então, durante a viagem, ele foi descolando. Porque ele já veio com isso em mente. Tipo, não, eu assumo, então, o regime parlamentarista. Eu seguia o momento para recuar, para depois avançar. E o que era esse depois avançar? Era o princípio lá de 63 de janeiro. O Jânio foi presidente das reformas básicas, reforma agrária, tributária, educacional, administrativa, bancária, lei de remessa de núcleos. Não, eu fui ser presidente em apenas um ano, dois meses e 23 dias, que é de 63 até 64. Porque antes ele não era o presidente do governo presencialista. Então você veio aqui em tão pouco tempo e se aproximou tanto das transformações que o Brasil precisa até hoje. Eu fui o único neto que ele conheceu, porque eu nasci em outubro de 76 e ele faleceu em dezembro de 76. E foi o tempo de ter uma foto comigo no colo. E logo depois ele faleceu. Então, a partir daí, eu recebi muito essa carga. Eu sempre circulei muito, de alguma forma, nos mesmos passos que meu avô andou antes. Então, apesar de eu não me ter convivido com ele, eu digo algo sem ter nenhum tipo de receio. Todos os dias da minha vida, sem exceção, ele se fez presente de alguma forma. E não é a força de expressão, eu sei o que eu estou utilizando. Porque sempre vai ter alguém para nombrar que eu sou o neto do Jânio. Isso sempre vai ser uma marca. E não é a força de expressão, eu sei o que eu estou utilizando.